A minha arma, a buradona. Essa arma aqui, a buradona. Não sei se eu tenho, olha só, leva aquele pessoalzinho ali, olha ali, vou conhecer com eles, olha. Mas tá no buraco que chegou? É, aham. Ah, aquela da hora. Olha lá, olha lá. Olha o armadilho pra assugada. Caralho.